Então, eu vou ensinar a vocês como plantar dinheiro. Dinheiro não se planta na árvore, como alguns fazem, tá? Não se faz isso. Aqui eu tenho uma moeda de 5, 2, tenho 2 de 10, uma prata e uma dourada, outra prata e outra moeda de 5. Você vem aqui, aqui ó, veja como é que tá a terra aqui. Olhinho pra cá, aqui pertinho. Ó, aí você vem aqui, você vai pegar essa moeda de 10, vai colocar aqui perto do limão. Ó, plantou, pega de 5, bota do outro lado. Aqui você já vai ter um limão 15. Vai sair o limão 15. Aqui você pega outra de 5, coloca do lado dessa daqui, desse pezinho de laranja, aqui é laranja, outra de 5. Aqui você vai ter o limão 10. Aqui você pega outra de 10 aqui, tá? E a outra de 10 você vai botar aqui, perto do abacate. Você vai ter um abacate 10. E vai nascer douradinho. Aqui vai nascer limão prata. E aqui vai nascer o limão também, douradinho, tá? É assim que se planta o dinheiro. Valeu? Obrigado. Tá no jão, tá no jão ali. C'est bom? Tchau. Tchau.